E aí pessoal, belezinha? Marçal vindo aqui. E eu tô aqui porque eu vi uma discussão num grupo de ukulele que eu gosto, de pessoas que estão começando a tocar aqui agora, e resolvi fazer esse vídeo aqui pra esclarecer algumas coisas. Que é o ré dessa maneira, uma pestana na segunda casa, né? Então, vamos ver algumas partes teóricas aqui. Tinha gente que falava, ah, ele fica mais bonito, mas ele incomoda que fica mais agudo e tal. Talvez não seja muito bem, porque ele fica mais agudo, né? Mas tem gente que insiste em fazer o ré assim. Então vamos lá, vamos pegar na teoria aqui. Provavelmente algumas das coisas que eu vou falar que você não vai conseguir entender, mas basicamente a teoria musical eu vou te explicar porque que talvez ele não funcione, tá bom? Se você acha que eu devia fazer um curso de teoria musical, alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários aqui, eu quero ver o que você quer saber aí. Se quer que eu faça um curso aqui, manda bala, beleza? Então o que acontece? Quando você precisa fazer um ré maior, você precisa das seguintes notas. Ré, fá sustenido e lá. Precisa ter essas três notas aqui. Então quando eu faço o ré aqui, ó, eu vou ter que... Nessa casa aqui eu vou ter um lá. Nessa daqui eu tenho um ré, né? Na quarta corda eu tenho um lá. Na terceira corda eu tenho um ré. Na segunda corda eu tenho um fá sustenido. E aqui eu tenho mais um lá. Então, lá. Tenho todas as notas. Ré, fá sustenido e lá. Por isso que ele é um ré. Mas quando eu faço uma pestana, eu prendo essa nota aqui também E ela passa a ser um si, que seria aqui na outra corda aqui. Então eu teria ré, fá sustenido, lá e um si. Beleza. Poderia ser um ré? Poderia. Se você for lá na escala e for lá no sexto grau da escala de ré, você vai ver que si é sexta. Então você tem um ré maior com sexta. Beleza, Marcel. Então é um ré. Pois é, é um pouco mais complicado que isso. Porque quando, por exemplo, isso vem muito do violão aqui para o ukulele. Porque a gente está começando a mexer com o ukulele aqui no Brasil. Então o pessoal traz muita coisa do violão. Lá no violão, você tem que compor mais notas que favorecem o ré. Como você tem seis cordas, você tem mais duas cordas que você consegue colocar. Notas que favoreçam a sonoridade de um ré com sexta. Mas aqui não é o caso. Então você ganhou quatro notas. Então você tem aqui o lá, ré, fá sustenido e um si. Pois é, um ré com sexta. Mas se a gente for lá em outro acorde, que é o si menor, a gente vai ver que as notas de si menor são si, ré e fá sustenido. E olha que engraçado. Se a gente for na sétima do si, a gente tem um lá. Então o que acontece? Isso daqui soa como um si menor com sétima menor. Se a gente for lá na sétima menor do si, né? Então isso daqui soa como um si menor com sétima menor. Ah, Marcelo, por que tem algumas músicas que dão? Quando você estuda a harmonia mais profundamente, você vai ver que às vezes você consegue substituir um acorde maior por um menor. Ou seja, o ré e o si menor você consegue substituir. Mas são alguns casos específicos da harmonia, entendeu? Então quando você faz isso daqui, aqui no ukulele, por fato de ter as quatro notas e não ter mais notas que favoreçam o ré, vai soar como um si menor com sétima. E por isso não vai dar tão certo em qualquer música. Então, por exemplo, se a gente pegar uma música do Capital aqui, que ela é assim. Opa! Ela dormiu No calor dos meus braços Beleza, aqui eu tenho um si menor, um sol, ou um ré e um lá. Eu tenho os dois, certo? Mas olha, se eu fizer o ré aqui, dessa forma aqui, como é que vai ficar? Ela dormiu No calor dos meus braços Não está funcionando, está vendo? Está faltando aquela coisa alegre do acorde maior, que é um ré aqui. Então, não está rolando, entendeu? Mas existem casos que talvez você consiga substituir isso daqui. Mas se você é iniciante e está usando isso daqui como ré, não use mais. É mais fácil usar isso daqui como um si menor. Você vai acrescentar a sétima. Então, se eu colocar ele aqui como um si menor, olha. Olha como é que funciona bem melhor. Ela dormiu Opa! No calor dos meus braços Olha como é que fica bem melhor. Pode tocar a música toda assim, entendeu? Então, é uma dica que eu queria deixar Que eu vi essa dúvida lá rolando A gente falou coisa bem, coisa mal Mas, basicamente, não funciona muito como um ré Funciona como um si menor com sétima, tá bom? Se você quer mais aulas assim Quer que eu faça um curso pra você aqui Aproveitando essa quarentena, né? Aproveitar é meio pesado Mas já que a gente vai ficar em casa, né? Comenta aí, deixa aí nos comentários aí Que a gente faz um curso aqui bem legal, tá bom? E se você tem alguma ideia de vídeo pra que eu faça Comenta aí também que eu tô ficando meio sem ideia, tá bom? Obrigadão e até mais!